Boa noite a todos, estamos aqui com mais uma oração da meia-noite e vamos desde já unir a nossa fé em o nome do Senhor Jesus, na certeza que o nosso Deus irá nos abençoar. Então, temos essa certeza, essa segurança, essa convicção do poder de Deus, do poder de Cristo na vida daqueles que creem, na vida daqueles que invocam o seu nome. É como está escrito, como disse o nosso Deus, clama a mim na tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, vamos sim, nessa madrugada, clamar ao nosso Deus, na certeza do socorro dele em Cristo Jesus. E olha só, povo de Deus, quem quiser já pode abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 29. Essa é a mensagem dessa noite, Jeremias capítulo 29. Abra a sua Bíblia e a gente vai sim meditar em alguns versículos e vamos fazer em seguida a oração, onde na oração você vai expressar, você vai apresentar o que está acontecendo com você em sua vida, em sua casa, em sua família. E olha só, você tem que ter a certeza que o nosso Deus em Cristo Jesus, Ele sempre quis e Ele sempre quer o melhor para o seu povo. É só parar e observar o que Ele fez. No princípio, Ele criou o primeiro homem, a primeira mulher e colocou eles no melhor lugar do mundo. E o nosso Deus sempre cuidou de seu povo. Infelizmente, muitos se afastam, se rebelam, como aconteceu desde o princípio, que o primeiro homem e a primeira mulher não conseguiram guardar um só mandamento. Então, normalmente, o ser humano anda pela contramão. Mas aqueles que se esforçam para andar na mão certa, para andar se esforçando sim para fazer a vontade do nosso Deus, será abençoado, será iluminado. Porque Ele disse, eu honro aqueles que me honram. Agora, os que me desprezam serão desmerecidos, serão desprezados também. Essa é a realidade. Mas o que eu quero deixar bem claro nessa noite, que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele quer sim o melhor para você, o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Olha, na verdade, o que acontece de ruim, perdas e decepções, frustrações, não é culpa de Deus, do Senhor Jesus. Se alguém quiser se queixar de alguma coisa, queixe-se de si mesmo. Essa é a realidade. Mas o melhor, Deus sempre quer para seu povo. Então, quando o seu povo busca Ele, invoca o seu nome, clama em nome de Jesus Cristo, as coisas mudam. Ele transforma o choro em alegria, o amargo em sabor de mel, a morte em vida. Esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus extraordinário. E nessa noite, você vai falar com Ele, em um nome do Senhor Jesus, abrindo o seu coração, falando para Ele o que está acontecendo com você, falando sim também para Ele suas falhas e faltas, tudo o que está acontecendo, para que Ele venha abençoar você, em nome do Senhor Jesus. Ele quer o melhor para mim, para você, Ele quer o melhor para todos. Então, quem se esforçar, quem buscar a Deus, quem colocar Deus, o Senhor Jesus, em primeiro lugar, sempre será abençoado. Olha só, vamos ler o que está escrito aqui em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim, Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos lá, o nosso Senhor, o nosso Deus falando. Os meus pensamentos, para vós, o que eu penso para vós, o que eu penso para o homem e para a mulher? O que eu penso para a minha criação? Eu penso em dar a eles o melhor, a paz, a alegria, a salvação, a vida eterna. E enquanto o homem estiver aqui nesta terra, na carne que é falha pecaminosa, mas o nosso Deus, o pensamento dEle é sim cuidar de você, que você tenha uma família abençoada, iluminada, que tudo dê certo para você, que aonde você coloque a planta dos seus pés, você venha prosperar, aonde você coloque a palma de suas mãos, tudo venha dar certo. Então, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor Jesus. Os pensamentos de o nosso Deus, do Senhor Jesus, é para que o melhor aconteça em sua vida, em sua casa, em sua família. Então, se esforce, leia mais a Bíblia, ore mais, se dedique a sempre a meia-noite estar fazendo essa oração, para a igreja, ouvir a mensagem de Deus, através dos pastores, você tem que estar sempre buscando, como está escrito, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, quanto mais você se chegar a Deus, Ele vai se chegar a você. Quanto mais você se aproximar dEle, naturalmente, Ele vai se aproximar de você. E os pensamentos dEle, os pensamentos do Senhor Jesus, é para que o melhor aconteça em sua vida, em sua casa, em sua família, que tudo contribua para o seu bem, como está escrito. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando alguém ama a Deus e busca a Ele, está sempre na presença dEle, em nome do Senhor Jesus, então tudo vai contribuir para o bem daquela pessoa. Porque os pensamentos de Deus e do Senhor Jesus, é para que o melhor aconteça na vida dos céus. Vamos lá? O versículo 12 agora. Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Vamos lá? Buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o que você pode fazer para buscar a Deus de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus? É você sendo sincero, agora no momento da oração. É você agora abrir o seu coração, diante de Deus, em nome do Senhor Jesus, e falar com verdade, com sinceridade, quem você é realmente, as suas falhas, as suas faltas, o que você conseguiu, o que você não conseguiu, o que está acontecendo com você. Abra o seu coração, fale para Ele quem realmente você é. Isso é buscar a Deus de todo o coração. Aí vamos lá, você fala quem você realmente é, e peça a mudança, em nome do Senhor Jesus. Peça a mudança, meu Deus, eu sou assim, assim, agora me coloque em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Muda a minha história, muda a minha vida, me liberta, Senhor. Se tem mágoa no seu coração, de alguém, conte para o Senhor Jesus, e no momento da oração, ore pela pessoa, que você tem mágoa. Alguém, de repente, da sua vizinhança, do seu trabalho, até alguém da família, de repente, em mágoa do próprio pai, da mãe, mágoa dos filhos, mágoa do esposo, da esposa, de alguém da família, isso não agrada a Deus. Isso faz que as suas orações não sejam ouvidas. Mesmo que você ore em nome do Senhor Jesus, mas se o seu coração está cheio de mágoa, de ódio, de rancor, isso impede que as suas orações cheguem a Deus. Então, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Abra o seu coração, fale o que está acontecendo, o que está dentro de você, o que está no mais íntimo do seu ser, conte para Deus em nome do Senhor Jesus e tenha certeza. Ele vai te abençoar e a tua vida vai mudar hoje. Não vai ser amanhã. Hoje, você vai sentir um grande alívio, uma grande transformação. Amém, povo de Deus? Olha só. Vamos fazer agora a nossa oração. Estou aqui com um copo com água. Eu quero agora unir a minha fé com a sua fé. E você vai agora buscar a Deus em nome do Senhor Jesus de todo coração. E sabendo que os pensamentos de Deus, os pensamentos do Senhor Jesus é para que venha o melhor para você. Que as bênçãos dos céus e da terra, físicas e espirituais, estejam sobre você, sobre sua vida, sua casa e sua família. Esse é o pensamento de Deus. Mas você vai sim achar a graça e a bênção dele se você o buscar de todo o seu coração. Feche os teus olhos, mas abra o teu coração e vamos orar. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Deus e Senhor de todos os exércitos. É no nome de teu Filho Jesus Cristo que unimos a nossa fé e te buscamos agora, meu Deus, de todo o coração. Somos falhos e pecadores, erramos e falhamos e muitas vezes, Senhor, andamos pela contramão. É como disse o apóstolo Paulo, o bem que queremos fazer não conseguimos e o mal que não queremos, meu Pai, acabamos fazendo. E como ele disse também, miserável homem que sou, mas graças a ti, meu Deus, por Jesus Cristo, que nos livra da morte, que nos livra dessa natureza humana, que nos livra, Senhor, desse ser pecador, dessa natureza falha e pecaminosa. Então, meu Deus, reconhecemos as nossas fraquezas, faltas e falhas. Ouve, meu Deus, as nossas orações nessa meia-noite, Senhor. E em nome de teu Filho Jesus Cristo, nos sara, nos abençoa, nos fortalece, nos aviva, nos dá a tua paz, meu Deus, nos dá a alegria, a fortaleza, a certeza de dias melhores. Porque tua palavra disse bem clara aqui em Jeremias, que os teus pensamentos são pensamentos de bênção para o teu povo que te buscam. Os pensamentos do Senhor Jesus são pensamentos de bênção, de paz. O próprio Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, vida plena e em abundância. Então, meu Deus, tem misericórdia em nome de Jesus. Nos faz ter vida, Senhor, plena e abundante. Abençoa este homem, esta mulher que ora. E ouve oração, Senhor, daquele que agora abre o coração e fala quem realmente é. Conta as suas falhas, as suas faltas, essa pessoa que está com o coração cheio de mágoa, ódio, rancor. Ajuda ela, meu Senhor Jesus, a ser liberta neste momento. Dá ela paz, se as portas se fecharam, se as orações dela não é ouvida por conta deste coração cheio de mágoa e de ódio. Ajuda ela agora a liberar o perdão, abençoando aqueles que fizeram algo contra ela. Ó, meu Senhor Jesus, abençoa esta vida, Senhor. Destrói agora a barreira, a muralha que impede esta pessoa de ser abençoada. Destrói agora, Senhor Jesus, toda a força do mal, toda a força do maligno que está impedindo essa pessoa de ser feliz, de ser próspera, de ser abençoada, de ter uma nova vida, de ter uma nova história. Eu te clamo, meu Senhor, te buscando de todo o meu coração. Eu te busco, meu Senhor, te pedindo ajuda este povo. Ajuda esse povo, meu Senhor, que carece de tua graça e misericórdia. Se não for o Senhor, aonde chegaremos? Se não for a tua graça o teu perdão? Ó, meu Pai, nos ajuda a se esvaziar de si mesmo, nos ajuda a te buscar todos os dias, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque tua palavra deixou bem claro, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu te busco, Senhor, e acredito que este povo que ora comigo também te busca agora de todo o coração, pedindo a ajuda à misericórdia. Cura agora, Senhor, os enfermos, liberta os oprimidos, dá paz a essa pessoa que não tem paz, renova as forças do cansado, perdoa os pecados de teu povo, Senhor, nos dá uma nova vida, uma nova história. O Senhor é o nosso Deus, teu Filho Jesus Cristo, o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Nos abençoa e seremos abençoados, nos fortalece, seremos fortalecidos, nos aviva e seremos avivados, Senhor, nos liberta e seremos livres, nos faz prosperar e seremos prósperos. Os teus pensamentos, meu Pai, são de paz e bênção para teu povo, então traz a bênção, traz a paz sobre a nossa vida, traz a paz sobre esta casa e esta família em o nome de Cristo Jesus e em o nome do Senhor Jesus. Se porventura existe algum mal, retire-se desta vida agora. Espírito opressor, perturbador, de maldição ou atrasa, em nome de Jesus, todo mal está repreendido. Respire profundo, diga graças ao Senhor Jesus, essa água não é mais uma água comum, tome pela fé e sinta o poder do Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus, seja cristocêntrico, coloque isso em sua mente, em seu coração, não saia da presença do Deus vivo em Cristo Jesus. até a próxima, uma ótima noite, que o Senhor Jesus ilumine a todos. amém. 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 Amém.